E como vocês trataram eles? Por exemplo, eu sei que nossos ouvintes estão muito curiosos sobre o que foi colocado recentemente. Ah, está falando doente. Senhor Henrique, um caritão. Nós o conhecemos pessoalmente. Trava-se muito divertido. Se acuerdas, a gente gostava muito dele. Mas assim são os negócios. Vocês? Aqui estão. Eu sei que Yuri e Polito são pervertidos e sei que a gente vai dar o troco pelo que aconteceu. Avancem por pavilhão. Fiquem atentos. Inimigos estão por perto. Aqui. 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 Tanto. Yuri e Polito foram eliminados. Sabe como nos filmes as pessoas sempre agem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem pra elas? Claro. Eu me sinto bem pra caralho. Ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais. Entre em contato quando tiver alguma novidade. Câmbio e desligo. Câmbio e Desligo